E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos estar dando uma continuidade aqui na nossa história de Warhammer 40k. E dessa vez, eu não consegui chegar nas missões que estavam nas bordas aqui, né? Obviamente, não tinha como, estava muito, muito longe. Mas a gente vai fazer essa missão aqui da Inquisidora, que é uma missão de um hospital aqui. E aparentemente, descobriram como combater a cepa, algo do tipo. Vamos dar uma olhada. Estou em parte do meu frigateiro e fiz contato direto com a minha própria. Com o deslizamento tão rampante nessa área, isso poderia me levar algum tempo. Você não pode simplesmente acessar os seus recordes? Você tem a autoridade. Tanto biomensis podem ser muito complicadas. Sem examinar os seus pacientes de primeira mão, isso vai ser tempo que você possa entender o seu processo. Cara, a gente pode passar um bom tempo aqui. A gente pode pegar as coisas em... Vamos reservar um bom tempo aqui, vai. Beleza. Ela vai ficar lá, então. E a velocidade de pesquisa vai diminuir... A velocidade da nave vai diminuir um pouco. Tá, não tem problema. Menu de pesquisa, ela ainda está... Ah, está parada a pesquisa, porque ela está no lugar ali. Vai levar 10 dias. Vamos lá, vamos esperar. Ih, apareceram missões. Tá bom, mano. Essa daqui está muito longe. Estão 10 dias, impossível alcançar... É impossível, mano. É impossível. Eu não vou conseguir chegar a tempo, não. Nem aqui, nem aqui. A gente vai ter que esperar. Vamos avançar. A gente está fazendo a missão da... Da Inquisidora, né? Não vai ter como chegar a tempo nas missões. Infelizmente. Já era. Beleza. Beleza. Ok. Então, ela conseguiu... Diminuir a corrupção no mundo aqui. Mas a gente se fudeu, né? A gente não vai conseguir... Salvar os outros lugares. Mas pelo menos teve um avanço. Bom. Vamos ver se dá pra fazer alguma pesquisa aqui. Ainda não dá. Precisa de servidores. Vamos só vazar daqui então, mano. Fazer a missão não vai rolar. Opa. Intervenção. Comandante. Eu espero que você tenha... Depletado. As samplas alocadas para a minha pesquisa. Com o seu avanço, eu vou fazer uso de nossas reservas para continuar. Como assim, mano? Vai, usa, vai. Uma decisão capaz. Você não vai regrupá-la. Porra, mas que pergunta. A mulher me perguntando se pode usar semente. Usa, porra. O que que eu vou impedir? O que que eu vou impedir? Deixa eu ver a pesquisa que tá. Vai levar sete dias. Ele diminui o tanto que o campo de distorção no combate avança. Cara, esses lugares estão todos corrompidos, mano. Não sei qual que tá pior, mano. Eu acho que eu vou querer fazer missão pra cá, cara. Esse mundo aqui já era. As missões aqui devem estar, tipo, extremamente difíceis. Vamos pra lá. Ih, mano. Olha. Olha só, mano. Purificador, Paladino, Bibliotecário. Puta merda. Que foda. Ele vai enviar alguém pra ajudar. Cara. Acho que um Paladino seria bom, não? Ou um Bibliotecário. Acho que o Bibliotecário usa habilidade em área, né? Vamos pegar um Bibliotecário. Ele é um psíquico. Sim, nós vamos ter um uso aqui. Caramba, vamos ver. Cadê? Bibliotecário. Ô, louco, mano. Vamos ver os itens dele. Pera aí. Vamos equipar cajado nele. Habilidade o quê? Acho que esse aqui é melhor. Acho que o Bibliotecário usa cajado, né? Se eu não me engano. Vamos equipar esse aqui nele. Nossa, muito foda, mano. Bibliotecário. Muito maneiro. Arma de longo alcance. Acho que a dele é nível baixo, não é? Vamos colocar essa daqui nele. E as habilidades dele? Ele tem a Edid. Não, eu quero o Dona em Área. Ah, Fulminar. Putz, eu precisaria. Dominação. Reduz a distorção. Cara, esse Bibliotecário é muito bom, mano. Ele tem portal. Ele também se teleporta. Nossa, ele é um pesadão que se teleporta e dá dano em área. Dano psíquico. Maravilha, mano. Vamos avançar aqui. Beleza. Menos 5% da distorção. O que a gente pesquisa agora? Elevação? Não. Mais semente extraída? Acho que isso aqui é bom. Eu vou ganhar um servo crânico e extrai semente. Eu devia ter pego isso já. Nossa, eu tô longe, mano. Não tem nenhuma missão aqui, cara. Tá, essa aqui dá semente amarela. Essa aqui dá semente azul. Essa aqui dá semente amarela também. Eu preciso de semente azul, né? Então eu meio que não tenho escolha. Vou ter que ir até lá. Vambora. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer outras missões. Cara, tá foda, mano. A gente tá perdendo planetas aqui. Vambora, mano. Mate 8 inimigos com arma corpo a corpo. Simbora. Vamos tirar alguém aqui. Vamos tirar o nosso interceptor. remover do esquadrão. Vamos colocar um bibliotecário. E vamos... Dá pra colocar nome nele, mano? Dá pra mudar... Ah, dá pra mudar o nome. Vamos mudar o nome dele? Ah, não dá pra colocar. Rubinho. Vamos botar Rubinho nele. Beleza. Acho que não tem como mudar muita coisa aqui, não. Bibliotecário, Jushikar... Será que a gente não devia tirar o Jushikar, mano? O Jushikar não seria muito overkill, sabe? Muito forte. Levar alguém nível baixo. Eu tenho mais de um Jushikar. Acho que eu vou levar outro. Ou eu levo esse interceptor aqui? Não, eu vou levar outro Jushikar. Vou levar esse Jushikar aqui. E os estratagemas que a gente tem que botar... Botar esse aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos dar upgrade no nosso Jushikar, mano. Uai. Esse Jushikar não tem como usar a armadura nível alto? Putz, ele não tem como. Beleza. Então eu vou colocar nele uma espada de duas mãos. Esse Jushikar vai ter que upar de nível. Ele tá bem fraquinho, ele. Beleza. Vamos upar o nosso apotecário. Quais habilidades a gente pega aqui com ele? Eu tava afim de pegar... Não, aqui pra cima não é uma boa ideia. Tá. As ofensivas de força desse cavaleiro infligem sangramento. Acho que isso aqui é muito bom. Arma corpo a corpo. Os ataques corpo a corpo dele coletam semente. Isso é bom. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Eu botei a armadura pesadona nele pra ele fazer justamente isso. Pra ele ir pra cima dos caras. Tá. Tem dois personagens nível baixo. Jushikar e um... A bibliotecária. Vambora. Tomara que dê tudo certo. Por que é que nós detectamos essas peças tão frequentes nos ruins de nossa grande igreja? É o Plague Lord mocking nós, Purifier. Ele moquece o edifício do nosso Imperium. Esse bloco é apenas um de várias gizes. Nós vamos fazer todos os seus jestes, irmãos. As sejam bem. 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 Vamos lá com o nosso bibliotecário nível 1. Nível 1. Vamos lá upar o nosso bibliotecário. Tadinho dele. Não faz nada ainda. Tá nível 1. Sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. Ele dá um dano físico altíssimo. Iolanthas. Beleza, cadê a proliferação? Tem duas Ah, já tem uma aqui Vamos antecipar ela então Vamos dar aquela Ó, ó o nosso Ó o nosso Justicaba Ih, cara Ih, beleza, peraí Tá bom, peraí Ah Eita porra, que que é isso? Aquele bicho lá da nave Não Não, 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 não Ele não fez isso, mano Beleza, ele fez isso Puta que pariu Filho da puta, cara Filho da puta, cara Filho da puta, cara Cara, é o seguinte A gente foi pego desprevenido, mano Eu vou teleportar geral pra cá Vou fazer isso aqui Aê Derruba isso aqui neles Arrancamos a armadura dele Lembrando, quem tem que dar o killing blow Quem tem que dar o killing blow aqui É o Justicar E o bibliotecário São os dois que tem que dar o killing blow Pra ganhar XP E como eu quero upar o bibliotecário Eu já tenho um Já tenho um Justicar Vai ser o bibliotecário Beleza GG, mano Esse combate foi fácil A gente foi pego desprevenido ali Mas deu tudo certo no final Eu acho que eu vou rushar pra cá Pra não deixar esse inimigo aqui Se juntar com o outro inimigo dali Esse estratagema de teleportar o grupo É maravilhoso, cara Acho que é O melhor estratagema pra todo mundo pegar No começo do jogo Eu descobri que ele era bom Eu descobri que ele era bom Porque eu vi Eu vi uma gameplay de um cara usar E tipo Por mais que seja uma vez na missão É extremamente forte, cara Olha a batalha Como é que foi fácil Quando eu usei ele ali Mudou o rumo da batalha na hora ali Botou todo mundo no melee do inimigo Putz, uma patrulha vai juntar na outra, cara Não, não vai não Não vai não Eles passaram Tá, beleza Aí é foda Dá pra eu chutar a porta aqui Eu sei que... Tá Beleza Tem todo mundo pra cá Eu ia ir por ali Mas agora já era Vai vir todo mundo pra cá Vai vir todo mundo pra cá Vambora, mano É isso Chuta a porta agora Sim Bum Beleza Vambora Eu sou maluco Eu vou... Putz, não Não vai rolar Eu ia meter o médico no melee Mas não vai rolar Ué, eu não acerto ninguém daqui com o médico Daqui eu acerto Nossos caras são os três juntinhos ali, cara Os três de um lugar só Tá muito engraçado Tá, vamos jogar uma granada Empurrar os três pra um lugar só Pera aí Vamos fazer diferente aqui Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fazer os três virem pra perto Consegui Tá, vamos lá Seguinte Rugen Não dá pra acertar ninguém daqui, mano É sacanagem Aí não, aí não é justo Pera aí Eu preciso acertar Eu vou dar mão de martelo Eu vou roubar a semente do cara ali Putz, eu vou tomar uma porrada Caramba, mano Que merda Ah, agora foi Beleza Controlar por onde ele vai Me dá a semente Tá, eu posso girar e dar dano em todo mundo Toma Ah, eu vou matar seis inimigos com arma corpo a corpo Esses aqui Esses aqui, esses aqui eu acho que eu não vou conseguir não Putz, vai dar muito dano Ah, pera aí Vamos mudar Vamos buffar os caras aqui Boa, finalizou o cara Boa, finalizou o cara Boa, finalizou o cara Boa 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 Tadinho, se curou ele Tá, vambora Aumentou mais o Tempo da brincadeira Morreu Tem que ser assim, mano Tem que rushar e matar todo mundo Falta um Falta um, né Ali na frente Beleza, vem todo mundo pra cá E aí E aí E aí Ok, fique longe da patrulha Longe da patrulha Com o que eu, meus irmãos? Pra cá pra cima Pra cá pra cima Pra cá pra cima Cara Cara Vamos lá Vamos startar aqui Atrair eles pra cá Como pediu Como pediu Precisa Precisa Para se engajar Acho que eu vou pegar essa semente aqui Affirmativo Ah, beleza Eu ganhei um ponto Tá, seguinte Eu vou debuffar geral aqui, mano Menos o cara que tá com a Com a semente Porque eu tenho medo de matar ele Seguinte, vai morrer todo mundo Até o gordão vai morrer Só sobrou o cara da semente Só sobrou o cara da semente, galera Ah, não Sobrou mais um carinha lá atrás Ih, mano Precisa matar quatro inimigos com arma corpo a corpo, né Agora que eu vi Tá, vamos lá Eu vou acabar fazendo isso Eventualmente Vamos lá Já vai dar dissorção mesmo Então vamos Vamos usar o máximo de habilidade aqui Just wait Just wait Die 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 Bele a scratch Overwatch Laminas vampiras Não vai fazer diferença não Bom, a gente vai ter que Exterminar esses dois últimos inimigos com Ataque corpo a corpo Vamos lá Vamos roubar a semente dele Beleza Vai ficar faltando dois inimigos Esse Ele está chegando com mim Quer dizer, é Dois agora Com esse daqui Qual portal está mais perto Para a gente poder matar Esse daqui Esse portal estando mais perto É só a gente levar os caras para cá Beleza Só passar, mano Faltam dois inimigos A gente completa a requisição A gente completa a requisição O que nós temos aqui? Os inimigos não são aqui Recomendem-se Beleza Beleza Vamos lá Serra ele Pronto Falta um Pronto Terminei Tem você aqui Pronto 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 Caramba, mano. Achei agora mata. Nossa, não morreu. Mas ele vai tomar sangramento. E não vai matar também. Ah, o maluco começou o ritual lá atrás, mas tá muito longe da gente. Vamos lá atrás dele. Vai morrer. Ah não, ele vai tomar stun, né? Droga. A gente finaliza ele com o nosso cara aqui. Vamos executar ele. Oh, mano. Agora é só ficar aqui esperando. Eu não vou ficar indo pra cima de inimigo longe, não, mano. Beleza, só passar. Acabou. Acabou. Tá. Tens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma espada nível 2 Isso aqui é nível 2, mano? Parece que é nível 2 Isso aqui, não parece? Não, não vou pegar essa espada, não Armadura energética? Acho que eu vou pegar essa armadura energética aqui Vambora Nossa, quantos XP Vamos lá pegar aquela habilidade foda do bibliotecário Que era a que eu queria DG, mano Beleza, a gente tem agora dano em área Fulminar Nosso bibliotecário é muito foda, mano O Rubinho Vambora O nosso Just Car Precisaria de uma armadura Exterminador, né? Vamos pegar aqui PD Não A habilidade dá mais dano A habilidade de dano em área da espada Parece ser muito boa Beleza, vamos pegar aqui Beleza O Just Car agora tem armadura pesadona Beleza, vambora Cara, vou encerrar por aqui, galera Muito obrigado por terem assistido até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo, beleza? Vamos botar aqui pra aprimorar Os grimórios aqui Que tava faltando E é isso, mano Valeu, galera Tchau